O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão Bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Conta um pouquinho da escola de Frankfurt, só pra gente entender isso que você vai falar agora, mas às vezes a pessoa caiu de paraquedas. A teoria crítica, como eles chamam, são intelectuais da Alemanha, foram financiados por alguns milionários alemães, falaram, ó, vamos reavaliar o marxismo, puxar mais Hegel, outras linhas. Mas, de fato, e aí entra quando as coisas se misturam, né? Porque tem uma estratégia Willem-Milsberg do Stalin, que é esse agente do Stalin que ajuda a incentivar esse processo. Isso mistura um pouco as coisas. Mas, de qualquer maneira, os americanos abraçam a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, o grande desenvolvimento dela foi nos Estados Unidos, na Califórnia. E ela é elevada para os Estados Unidos. E eles se dividem, eles têm uma divisão do trabalho muito boa. Marcos Hockheimer, Teodoro Adorno, os figuras que é, cara, eu vou te dar um salário de tanto, você vai pesquisar tal assunto. Qual que é tal assunto? Você vai ver a história da música e ver como que a música capitalista é uma depravação da história musical. Você vai ver a história poética e vai ver como a poesia, na verdade, implica na revolução. Você vai ver uma... Então, eles têm uma... Cada um tem uma tese. É difícil colocar uma unidade, mas todos eles têm em comum uma crítica de um certo desenvolvimento cultural que agora vai ser elevado nessa dialética progressista. Dos mais importantes teses tem, por exemplo, do Teodoro Adorno, a ideia da personalidade autoritária, que, na verdade, ele quer equacionar fascismo com um pai de família. É muito louco isso, porque ele fala que é uma personalidade autoritária, que é controlar as coisas, colocar ordem nas coisas, portanto, as coisas estão relacionadas. É famosa a história do Herbert Marcuse, que coloca a questão da revolução sexual como parte importante do processo revolucionário, algo diferente do... Porque Karl Marx separa entre o pluretariado e o lumpen pluretariado, que é o lixo, que são aqueles que seriam depravados moralmente, sexualmente, e atrapalhariam a revolução. O Herbert Marcuse recoloca isso e fala, não, olha, vamos olhar a revolução sexual sobre esse prisma de desconstrução de padrões morais, portanto, algo importante para esse processo como um todo. Então, a escola de Frankfurt muda muito do panorama de como se vê isso tudo. Foi muito importante outra figura que foi parar na Califórnia, foi o Foucault. Porque o Foucault, no fundo, leva o relativismo até as consequências naturais. Ele fala, gente, vocês estão falando que vocês são relativistas, mas vocês são os hipócritas. Até é famoso o debate do Foucault com o Nonchonsky. Vocês acreditam em várias verdades. Vocês acreditam em várias verdades imorais. Eu estou falando para vocês, não tem moral, não tem verdade. E se você vai levar o relativismo até o seu extremo, não pode ter gênero. Gênero biológico é colocar um padrão na moral. Até o Nonchonsky fica com medo, porque ele fala, nunca vi um indivíduo tão não moral, tão alívio moral na minha vida. E aí o Foucault banco e fala, não, é isso mesmo. Então, se você desconstrói... Isso é bem importante para essa esquerda ocidental. Se você vai levar o relativismo até as suas consequências, você não pode manter esses padrões sexuais, esses padrões de comportamento, que estão atrasando a revolução ou a mudança comportamental para o progresso da humanidade. Então é bem importante. A pauta sexual não é... Aí entram os 327 gêneros aí. Aí entra tudo da pauta sexual. Cara, porque tudo precisa da relativização, senão não tem desconstrução. Se não tem da construção, tem um respeito a uma cultura. Que cultura é essa? Uma cultura patriarca que tem no pai de família a sua principal autoridade. Portanto, o autoritarismo celular e familiar. Logo, os autoritarismos civilizacionais só são possíveis pelo exemplo dos autoritarismos familiares que acontecem na casa de cada pessoa. Percebe que é uma cadeia lógica? Que se tu fugir disso aí, tu derruba todo o plano da desconstrução? O que já tinha nos Estados Unidos antes dessa geração? Movimento feminista, movimentos de minorias, várias coisas. Então, cara, para os progressistas, quando chegou a Scott Frank, falaram, cara, encontramos nossos... E aí tem aquela coisa muito louca, Califórnia, nos anos 60, que inclusive o Ronald Reagan virou presidente americano. Isso é muito pouco conhecido. Ele lançou muito a campanha dele, não só combatendo gente em Hollywood, mas jogando jato d'água em estudante californiano dos anos 60. Tem vídeo disso, é muito engraçado. Policial entrando armado, os caras metendo jato d'água nos estudantes e tal. Que é essa geração dos anos 60. Mais de 68 tem vídeos. Os caras foram para a rua, quebraram carro. Mas no Mais de 68, muito do que estourou os movimentos era o quê? Libertação sexual nos dormitórios universitários. Então, a pauta já está vinculada à questão sexual desde o começo no Ocidente. Ela não é algo que se tornou vinculada à questão sexual recentemente. Foucault já é um cara que entendia isso, esses outros Deleuze já eram um cara que entendia isso. E eles vão mais longe. Não é só a questão sexual como uma militância grosseira. É a libertação do homem, inclusive do seu aspecto corpóreo. Você vai ser uma existência apartada do seu corpo. Até que no apartado do seu corpo. Porque a tecnologia, quem já viu o filme 2000 e o Modo de Serra no Espaço, ele tem exatamente essa visão. O homem está preso, vinculado a isso. No final tem lá o bebê estrela. O que é aquilo? O homem que evoluiu no seu modo de produção até um ponto. Ele evoluiu na transformação. Porque para Karl Marx, é com o polegar que você deixa... Surge o homem. Porque o homem muda a relação dele com a produção. Porque o polegar permite você segurar uma série de coisas e tal. Agora, com a inteligência artificial, você vai para um novo modo da produção. Uma outra relação com o trabalho. Esse outro modo vai te levar a transcender a natureza humana. E você vai estar além dela. Tipo metaversos. Isso é transumanismo já? O transumanismo seria a alteração da natureza humana por meios científicos. O ponto é que aqui é a ruptura total com a natureza humana. Essa é uma ideia que circula. Na verdade, quando você fala de gênero e outras coisas, elas estão vinculadas a todo esse movimento de alteração da natureza humana. Que é o movimento principal dessa visão. Então você tem essa visão mais global, essa integração capitalista universal e a abolição da natureza humana. Então, o ponto...